Bom, seja bem-vindo. Agora estamos no segundo bloco falando sobre divulgação científica. Eu sou o Marco Melo e estou aqui com o professor Cotas, engenheiro químico, também doutorando agora em engenharia de produção, coordenador do curso de engenharia de produção da Unifev e está aqui nos mostrando também sobre as novidades e sobre também os livros de divulgação científica, literatura, interessantíssimo. Bom, Cotas, qual é o próximo livro que a gente discutiu agora? Bom, nós estamos falando da dificuldade de ensinar. Vamos falar sobre esse aqui. Ótimo. Esse livro é fantástico. Esse livro é maravilhoso, mas ele, assim, você tem que entender com um pouquinho... Qual é o nome dele? O Mundo Assombrado por Demônios. Calcega. Calcega. O pai da divulgação científica. É o pai. O cara que criou o cosmos. É o pai. Você viu vários livros maravilhosos. Um dos que eu mais gosto dele é o Bilhões e Bilhões, que eu não pude trazer. Bilhões e Bilhões. Eu prestei com um aluno que nunca mais vi. Nunca. Ah, ele deve estar estudando, viu? É. Mas é um livro delicioso. Também está nesse rique-selo aqui de baixo custo aqui, que é a companhia de bolso. Nesse livro aqui é uma coisa bastante engraçada. Uma vez eu fui recomendar esse livro para uma sala de aula e falei assim, olha, leiam durante as férias O Mundo Assombrado por Demônios. E a menina, bem na minha frente, falou, professor, não posso ler esse livro. Falei, não, meu amor, não é sobre... O demônio é ignorância. É, ignorância, exatamente. Aí fui explicar para ele, o demônio é ignorância científica. Isso. Não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver. Absolutamente nada. Por mais que ele discuta algumas coisas no livro a respeito das religiões, mas não significa que os demônios são... Inclusive a denominação de demônio, que era uma palavra grega muito antiga, que significa o equivalente em latim para gênio. Exatamente. Quer dizer, um espírito que se acreditava que tomava posse das pessoas e as pessoas faziam uma coisa. Isso. Se eu não me engano, Sócrates falava muito disso. Sócrates falava que ele tinha um espírito com ele. O Platão falou um pouco, mas depois foi perdendo um pouco isso e a palavra foi sendo usada. É. E teve essa conotação pagã, né? É. Porque na verdade a Grécia antiga não era monoteísta e surgiu toda essa questão. E para não usar a expressão gênio latina, eles foram buscar mais uma expressão grega. Sim. Mas é muito interessante essa ideia, que eles achavam que as pessoas eram os grandes virtuosos, eram possuídos por um espírito. Até chegar o iluminismo para falar, não, você não tem espírito, é uma pessoa que é assim, é uma pessoa que é assim. Exatamente. Antigamente se acreditava que ele era um gênio que tomava conta de você. Até a origem da palavra engenheiro vem disso, né? Vem de ingênios. E lá tinha inteiro um gênio dentro de você. Fantástico. É, essa origem da palavra. Então, até quando os mouros ficaram na Península Ibérica, ali, de mil a 1500, mais ou menos, eles começaram a levar essas ideias de espírito, tudo junto. E começaram, quando haviam os grandes efeitos, os festivais, quando alguém fazia alguma coisa genial, eles falavam, Alá, Alá, dizendo que Alá estava lá. Esse Alá, 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 foi virando Olé. É. Então, o Olé das Toradas, o Olé do Futebol, é esse sentido, nossa, que coisa maravilhosa que foi feita. Sim, sim. Fantástico. Não é se tiver. Fantástico, é incrível. É, é. E ele conta essas passagens aqui no livro. Não, esse livro aí, eu li e é fantástico. Ele realmente é... Ele é um ponto, eu diria que é um ponto divisor de águas, assim, né? Porque ele não só leva esses questionamentos, como também ele ensina o método científico, né? Ele discute a necessidade de repetibilidade. Exatamente. É, o dragão na minha garagem, né? É aquele passo muito famoso, né? É uma passagem muito famosa dele. É que mostra, olha, eu tenho um dragão na minha garagem que é invisível. Ah, mas como que você pode me provar que ele... Ah, não está vendo a nossa dele? Então, né? Não, mas você coloca ali alguma coisa, né? Se ele exale, a gente vai ver que tem... Não, mas ele é incorpóreo. Ele fala que uma tina, ele não tem como. E aí? Então, assim, ele mostra o método científico para realmente comprovar aquilo, né? Que isso existe, né? Ou não, né? Não basta crer que exista algo. É, não, você tem que testar. Você tem que testar. E essa é a questão da ciência, de comprovar experimentalmente essas coisas. Mais uma vez, o nome do livro? O Mundo Assombrado por Demônios, de Calceio. Calceio, ótimo. Grande, grande, é o que foi. Vamos lá. Ótimo, vamos lá. Esse aqui é o meu. Ótimo. E qual é esse? Esse é um livro diferente. Estou vendo um dinossauro aí? Um dinossauro... É, então, a capa aqui dá para ver. Respostas científicas para perguntas absurdas. Fantástico, fantástico. O Radom Rowe, esse cara, ele tem um site chamado XKCD, onde ele faz uma série de... Ele foi engenheiro da NASA. Sim. Companhia das Letras, de novo. E ele cria uma série de desenhos, explicações malucas. Então, as pessoas mandam perguntas para ele e ele tenta responder. Como, por exemplo, o que aconteceria para nós se a Terra parasse? Fantástico. Aí ele calcula a velocidade, se ele seria projetado para trás. Tem uma aqui, cara, que eu achei divertida. Se eu pulasse de um balão com alguns tanques de hélio e um imenso balão vazio, enquanto eu caio, solto o hélio e encho o balão. De que altura eu deveria saltar para que o balão atrasar a minha queda o suficiente para eu aterrissar em segurança? Fantástico. E aí ele se propõe a calcular. E aí ele travou o computador dele. Ele travou? Ele travou. Outra coisa aqui, existe energia suficiente para tirar toda a população do planeta? Aí ele vai calcular se existe ou não existe. Pergunta interessantíssima. É, tem, tem umas loucas aqui. Aqui tem umas perguntas. Olha só. Então os caras vão fazer, mandam para ele perguntas malucas, né? E ele vai calculando qual é a força que o Yoda consegue gerar. Adorei, adorei. Aquela cena que ele levanta. Sim, que ele levanta a nave, né? Aí ele calcula, estima o peso da nave. Aí ele imagina quanto vai consumir aquela energia toda e calcula. Ele realiza o trabalho. Realiza o trabalho. Aí ele chegou a 19 kW. Potência. Ele responde uma coisa dessa, né? Perfeito. Então ele é delicioso. Olha só. Ele é muito curioso. Muito curioso. E ele foi engenheiro da NASA, é isso? Engenheiro da NASA, é. É dor de pedra. O livro é muito bem feito também. Olha só, que bacana, cara. Muito bem feito. Ele desenha muito bem. Ele cria animações legais ali. Olha, ótimo, ótimo. Ele vai explicando as coisas. Ótimo. É muito gostoso. Mais uma vez, qual o nome do livro? E se. E se. E se. Perguntas, desculpa, respostas científicas para perguntas absurdas. Ótimo. É um livro sensacional, cara. Para quem gosta de curiosidade, é um livro que você não precisa ler inteiro. Porque você pode ler um capítulo, se diverte, outra hora você pega outro capítulo. Muito bacana, muito bacana. Muito bacana. Vamos para o próximo? Vamos para o próximo. Vamos, então. Esse. Ótimo. Esse aí é um... É sensacional também. É sensacional. Ele segue, assim, fala o nome do livro, para o pessoal de casa. Desculpa, Origens, 14 bilhões de anos de evolução cósmica. Uma coisa que, inclusive, demorou muito tempo para chegar a esses 14 bilhões de anos. Milhões de anos, né? Eu acho que consegui definir. Do Neil deGrasse Tyson. E deixa eu te perguntar, essa é uma extensão do primeiro daquela série do Carl Sagan? É, porque ele está refazendo a cosmos, né? Ele está refazendo. Na Netflix, tem Netflix, né? Tem, tem. Tem no Netflix que você vê. E o primeiro episódio, inclusive, ele faz uma homenagem ao Carl Sagan, porque ele, quando o garoto, marcou uma entrevista com o Carl Sagan, e o Carl Sagan atendeu. Sim. Ele foi conversar com ele, como garoto, para saber se ele é visto da física, etc, etc. Então ele faz uma pequena homenagem ao Carl Sagan. E ele é um... O Tyson é um multimídia, né, cara? Não, sim. Ele está no YouTube, tá? Sim, ele é... Você vê ele, de vez em quando, em filme. Ele é espetacular. Ele está no filme do Homem de Ferro. O Homem de Ferro, desculpa. O Homem de Aço, Superman. Tá. Ele está no Homem de Aço. Tá. Quando ele fala sobre a existência de vida extraterrestre. Ele fala, olha, quem está aqui? Superman. É. E ele fala assim, acho que ele cita aterradamente aquela hipótese do zoológico, né? Ele fala que se existirem seres, né? Essas visitas, são pessoas que vêm aqui e vêm a gente como zoológico. Vamos ver o que aqueles malucos estão fazendo lá. Só vai, olha e vai embora. Exatamente. A hipótese do zoológico. Ele que discute isso aqui. Não, é. Tyson Degrassi é espetacular. É um livro espetacular. É um grande divulgador hoje, né? Sim. Eu estou para te dizer que é um dos maiores divulgadores hoje na ciência. Hoje é. No planeta. O dia é. É, porque ele domina muito bem, tanto o texto como domina o vídeo, né? Ele faz um canal muito sensacional. E outra, ele interage muito bem com as redes sociais e com os jovens de hoje. Ele consegue realmente entrar e permear esse espaço que até então é muito lebuloso para os cientistas que estão mexendo muito com a ciência lá, dura, né? É. Mas ele consegue abrandar isso e trazer de uma maneira muito interessante. Eu vi um vídeo dele com a plateia que eu fiquei assustado, parecia um popstar. Ele falava, as pessoas brincavam. Isso, ele é. E ele brincava com todo mundo, fazia piadinhas científicas. Ele é muito bom. Isso, ele é fantástico. Ele é um pouco fora da curva, né? É um livro que vale a pena ler. É um livro mais denso, né? Sim. Ele vai um pouquinho mais fundo nas coisas. Mas é um livro que vale a pena ler, sim. Mais uma vez o nome do livro, pessoal. Origens, né? 14 bilhões de anos de evolução cósmica. E se puder assistir também pela Netflix, tem lá. Assista o Cosmos. A série, né? A série Cosmos, é. Ótimo. Assista. Vale muito a pena. Vale muito a pena. E assim, aquela série Cosmos do... Eu adoro o original. Eu adoro. Não, ele foi lindo, é. Mas, assim, graficamente eles evoluíram muito, né? Então, assim, ficou muito bonito. Mas a forma de pensar, né? A forma de... Como o Carl Sagan traz a ideia, né? É. Como ele traduz, né? É espetacular. É espetacular. Ele traduz muito bem. E foi realmente uma referência para Tyson de Grass. Foi. Não para todos. De Grass Tyson. Eu acredito que os grandes escritores hoje têm o Sagan como uma... Se não a principal das referências. Tem mais algumas? Tem. Alguns livros? Pega aí para a gente. Vamos ver. Vamos mostrar para o pessoal. Vamos lá, então. Ótimo. Vamos lá, vamos lá. Esses aqui. Ótimo, ótimo. Aí sim, hein? O que nós temos aqui? Vixe. Vamos lá, primeiro aqui, rapidamente. Ótimo, o Stephen Hawking. Perdemos ele recentemente, né? Uma perda, né? Mas ele sai dessa, né? Mas contribuiu demais para a ciência, né? Stephen Hawking. Deixa um legado absurdo. E é um livro que eu acho fascinante. Eu li também várias vezes e foi realmente... O Universo numa casca de nós. Esse foi o livro que me motivou a estudar ciência. Ah, é? É. O Universo numa casca de nós, Stephen Hawking. Foi realmente fantástico quando ele fala sobre o mundo das brandas, né? Os universos, multi-universos e é fantástico. Stephen Hawking, o Universo numa casca de nós. Stephen Hawking foi fantástico. Trabalhou com os buracos dele. Uma breve história do tempo. Uma breve história do tempo dele também. É maravilhoso. Espetacular. Espetacular. Stephen Hawking. O que mais? Outro. Carl Sagan. Mais um do Carl Sagan? Esse é muito interessante, cara. Variedade da experiência científica e uma visão pessoal da busca de Deus. Esse é profundo, cara. É profundo também? Muita filosofia. Eu adoro filosofia científica. Adoro. E ele faz uma interpretação de Deus aqui que é genial, cara. Espetacular. Espetacular. Ele fala como Deus sendo as forças da física, né? Estão em todo o Universo, então logicamente se está... Quer um poema mais lindo que esse? Exato. E no fundo, as leis da física são os que nos regem, né? Exato. Não tem um popular além disso. As coisas que fazem a gente ser o que é. A união de átomos, a fusão e tal. Então faz uma leitura muito legal. É muito bonito esse livro. Olha que lindo. Mais uma vez, o nome do livro? Calcegano. Calcegano. Outro? Esse aqui é um livro muito interessante. Ótimo. Eu recomendo. Ele não é tanto de divulgação científica, mas ele é muito gostoso de ler. Vai Saxon, escreve muito bem, que é o autor, né? O Walter Isaacson. São os inovadores. Então ele vai lá na Lady Lovelace, que é o primeiro nome dela, que ajudou o Babbage a construir a máquina de cálculo, né? E ela vai passando por Bill Gates, Steve Jobs, Alan Turing e vai explicando toda essa inovação tecnológica que estava... Que realmente influencia nossas vidas demais, né? Então ele... É muito gostoso o texto dele. E você vê a história desse. Esse então, vamos lá, pessoal. Os Inovadores, de Walter Isaacson. O mesmo autor de Steve Jobs, a biografia. Uma biografia da revolução digital. Vale a pena. O texto maravilhoso também. Ótimo. E por último... Nesse livro aqui, rapidão, ele conta uma passagem que é deliciosa, que ele fala o seguinte. Se não fosse a invenção do transistor, não teria rock'n'roll. Exatamente. Porque o transistor evolucionou. O transistor fez com que o rádio, que era aquele trombolhão que ficava na sala, pudesse ser compactado. E aí o jovem podia sair da sala onde ficava o rádio e o pai mandava e ouvir aquilo que ele queria. Sim. E a prestação de rock'n'roll, eu ouvi rock'n'roll, etc. Então, a força, o surgimento do rock'n'roll, ele só vai conseguir espaço com a criação do transistor. Se ele atrasasse dez décadas, uma década, por exemplo, do surgimento dele, talvez não tivéssemos o Elvis Presley, por exemplo. Não teríamos o Elvis Presley. Fantástico. É, ele faz uma ligação muito gostosa. Fantástico. É um livro muito bom. Vale a pena ler. E por último, nós temos... O último, o Sapiens. 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 Muito bom esse livro. Que é o Bilval. Uma breve história da humanidade. Uma breve história da humanidade. Ele é, assim, muito gostoso de ler também. Bem firme nas colocações dele. Ele é muito discutido. Perfeito. Mas ele vai trazer toda a evolução humana, discutindo a evolução humana com bastante critério. E depois ele criou um outro livro chamado O Homo Deus, que eu não li ainda. Fantástico. Espetacular. São leituras obrigatórias, Scott. São. Leituras obrigatórias. Vale muito a pena ler. Pessoal, vale muito. Mais uma vez o nome do livro? Uma breve história da humanidade. Isso. Sapiens. de Uval Wahari. É. Fantástico. Muito, muito bom. Contas, quero agradecer a sua participação no programa. Adorei. Aqui tem que trazer mais livros. Tem. Vamos trazendo. Vamos trazendo. Quero agradecer. Tem tanto livro bom. Tem, eu sei. Com certeza. Com certeza o pessoal de casa gostou bastante das nossas, das suas dicas, né? De leitura, de divulgação científica. E tenho certeza que se ler pelo menos 10, 15% dos livros que você apresentou hoje, haverá um crescimento muito grande do conhecimento. Se ler, por exemplo, A Dança do Universo. A Dança do Universo é fantástico, né? É um livro gostoso de ler, barato, você vai ler ele rapidinho, você já vai entender um monte de coisa. Perfeito. Ficar interessado em querer ler outras coisas, né? Perfeito. Fantástico. Um livro introdutório maravilhoso. E aquele é uma breve história de quase tudo. Claro, que é o de jornalista. Ótimo. Bom, muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço, Mike. Agradeço. Pessoal, até mais. Até lá. Nos vemos lá. É isso aí. Tchau. Tchau.